Meus queridos companheiros e companheiras, olhe, eu saio daqui, eu entrei com dúvida, eu falei para o Apo que a eleição vai ser difícil, eu não sei se a gente vai ganhar, mas agora eu saio daqui, eu saio daqui com a certeza de que nós vamos voltar a governar esse país em 2023. Um abraço a todos os companheiros e as companheiras e até o próximo encontro, se Deus quiser.